Eu vou fazer uma demonstração como é que se faz um enxerto. São várias formas de fazer enxerto, correto? São várias formas. Esse galho aqui já foi feito um enxerto, como vocês estão vendo aqui. Só porque tem um galho aqui encostado, olha como é que ele ficou caneludo. Ele alonga demais. Se ele estivesse sozinho, ele ficava mais compacto, os brutos ficavam mais curtos, mais fechados. Como que esse aqui está junto, ele já parece que atrofiou aqui. Então aqui, se eu cortar muito baixo, aqui não tem esse líquido. Esse líquido aqui. Isso aqui é o cavalo. Não, esse aqui é o cavalo, esse aqui é o cavaleiro. Como vocês estão vendo aqui, aqui tem um brotinho que já começou a pocar aqui. Se eu pegar um galho desse, fresquinho aqui, e passar para cá, provavelmente não pega, porque teria que pelar tudo aqui, olha. Pelar, sarar. Eu tinha que pelar daqui até aqui e cortar essa ponta. Quando tiver secatrizado e começar a soltar esse bruto aqui, provavelmente ele pega. O bom seria fazer numa época de agosto, quando ele começa a soltar a florzinha para soltar o fruto aqui. Aí é 100% garantido que pega. Essa época de janeiro não é lá grande coisa, não. Então aqui está uma altura alta demais. Eu gosto de fazer quando ele está aqui, nessa altura aqui. Quando ele chegar nessa altura aqui, já tem abacate. Aqui ele vai crescer mais um metro e já vai ter que ter escada para tirar o fruto. Como que ele cresceu demais, eu tenho que fazer nessa altura, porque eu só posso fazer aqui, como vocês estão vendo. Olha, ali. Você vê só massa cortada nele, só massa. Se você cortar lá embaixo, no meio lá embaixo vai aparecer um tipo de um zupor no meio ali. Não pega de maneira nenhuma. Então aqui eu faço isso que está aqui. Tem outra forma. Tem uma forma que você pode fazer isso que está aqui. Você pode fazer dois cortes, assim. Então são um, dois, três, quatro, quatro lados que vai pegar toda a casquinha. A casquinha você não pode botar dedo mais aqui. Você não pode botar mais a mão. Porque a mão está suja de sal. Contamina. Não pega de maneira nenhuma. Então vou afinando aqui. O máximo até ficar fininho. Entendeu? Sempre tem que ser feito com estilete muito limpo, esterilizado e fininho. Eu vou fazer isso que está aqui, ó. Vou fazer isso que está aqui. Aqui já está no ponto. Um canivete ele vai dobrar aqui. Você não consegue, porque o canivete é duro, é pesado. Aqui eu vou fazer isso que está aqui, ó. Vou encaixar aqui. Olha lá, ó. Aparelhou casca com casca. Entendeu? Ficou mais ou menos igual. Agora vem a outra etapa que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse barbante, ó. Mais ou menos uns 70 centímetros. Vou colocar a mão aqui. E vou fazer isso, ó. Vou passar o barbante por cima dali para ficar preso essa ponta. Para essa ponta amarrar a outra depois. Se por um acaso eu apertar aquele que ele cuspir para cima, eu faço isso que está aqui, ó. Eu faço isso que está aqui e amarro aqui. Ele não cuspe mais para cima, ó. De maneira nenhuma, ó. Ele não cuspe. Ele não sobe mais, ó. Agora eu faço isso que está aqui. Faço isso. Só dou uma laçada e pronto. A terceira parte. Vou fazer isso que está aqui. Vou pegar uma secola dessa, limpa. Não aproveito de um enxerto para o outro de maneira nenhuma. Faço isso que está aqui. Isso aqui é para fazer estufa. Isso jamais pode tomar um tiquinho de vento. Você pode tanto amarrar com barbante, como que você pode fazer isso que está aqui. Com barbante eu não gosto de fazer, porque daqui a 30 dias, quando eu for tirar, o barbante corta. Faz isso que está aqui, ó. Não pode entrar vento. Se tiver vento aí dentro, não tem problema. Não pode ventar. Se ventar, seca, não pega mais. A imbira da bananeira, ela vai ceder conforme ele vai engrossando. Entendeu? Agora eu vou colocar outra proteção. Eu molho ela para ela ficar flexível. Eu tiro um outro pedacinho aqui e posso estar aqui. Isso aqui é para não tomar sol. Não pode tomar sol. Daqui 30 dias eu posso tirar, que vai pegar. Entendeu? Vai pegar com certeza. Com certeza pega. Mas a época boa eu vou repetir. É agosto, quando que começa a florar. Começou a florar, é a hora de fazer o enxergo. Faço isso que está aqui. E vou deixar aqui 30 dias. Provavelmente daqui 30 dias, tudo aqui vai brotar. Vai sair broto aqui, aqui, aqui. Vai tirar a força que teria que brotar lá no enxergo que eu fiz. Esses brotos aqui eu tenho que fazer isso. Eu tenho que eliminar eles. Conforme eles for saindo, eu tenho que eliminar. Eu tenho que fazer isso que está aqui, ó. Eu elimino eles, que é o clone. Eu vou eliminando eles, ó. Esses aqui 30 dias eu vou filmar de novo. Vocês vão ver que aqui tem muito broto. Daqui para baixo eu tenho que tirar. Lá onde é que eu coloquei o cavaleiro, sim. Aí vai ficar. Esse aqui é o pé com enxergo. Provavelmente se ele não sofrer nada, alguém não cortar, uma família não cortar, ele vai dar fruto muito rápido. Tá bom então. Muito rápido. Meus parabéns. Tchau.